E aí garçom, traz uma cerveja aí E hoje estou sofrendo e vou me distrair E eu fui atrás do grande amor que eu sempre quis E quando vi ela de longe, foi que eu sofri Com um cara na mesa, te fazendo carinho E rolou um beijinho, foi aí que me matou Com um cara na mesa, te fazendo carinho E aquele beijinho, foi aí que me matou Eu não desejo pra ninguém o que eu estou sofrendo agora Garçom, traz mais uma cerveja, vai E aí garçom, traz uma cerveja aí E hoje estou sofrendo e vou me distrair E eu fui atrás do grande amor que eu sempre quis E quando vi ela de longe, foi que eu sofri Com um cara na mesa, te fazendo carinho E rolou um beijinho, foi aí que me matou Com um cara na mesa, te fazendo carinho E aquele beijinho, foi aí que me matou Com um cara na mesa, te fazendo carinho E aí Com um cara na mesa, te fazendo carinho